Ora, cá estou eu, no domingo de manhã, a levantar-me cedinho para ir ao pão. Estão a ver as lavaredas ali refletidas no vidro da janela? Estão? É o forno onde se faz este pãozinho magnífico. Eu já tenho aqui dois no carro, hoje é domingo, amanhã, segunda-feira. Aqui a padaria está fechada e eu levo já um para congelar para amanhã. Ah, e também levo um pãozinho com chouriço. Olha para isto. Olhem só esta maravilha. Se calhar vou tratar de comer um bocadinho só para provar para o caminho. E pronto, caminho feito até casa. O pão com chouriço, que era daquele tamanho, ficou deste tamanho. Tenho a impressão que já tomei o pequeno almoço. Mas o melhor é pôr ali dentro do saco o resto, que é para não dizerem que eu comi tudo. Se não começam a comer este pão todo. Olhem para esta maravilha. Olhem só para esta maravilha, feito naquele fornozinho que viram as lavaredas a aquecer. Isto é uma coisa do outro mundo. E aqui está um pãozinho com chouriço. Também uma coisa do outro mundo. Do mundo bom. Olha, o patronato ainda está aí ao pão. Ah, o patronato é para o manteiga. Então, mas, quer dizer, a manteiga a mim engorda. Mas ao patronato parece que não engorda. Isto patronato anda sempre a engordar à conta do proletariado. É o que é. Pois, é o que é. Este, este que está aqui, vai ser congelado. Até para a semana. Para não estar a levantar-se vinho todos os dias. Pois, vai ser congelado. Faz de ter uma carrapeta. Congelem lá o pão do supermercado. A ver se no outro dia está bom. Congelem. Isto foi aí desconjolado. É só tirar da véspera. À noite tira-se, pensa desconjolado. Amanhã está fresquinho, está ótimo. Façam isso com o do supermercado. Façam lá a ver se dá. Não dá. Não dá. Não façam-me destragar. Não dá. Quando há coisinhas estas, optem sempre por não ir nem ao continente, nem ao pingo doce. Não vão. Eles não merecem. E o que se está a provar agora, com os preços dos produtos e tudo, eles não merecem. Não metam lá os pés, pá. Ou outros. Bom, este está para congelar. E eu, já agora, é só para provar, porque eu já comi o pão com o sorriso, não é? Só para provar, vou pôr um bocadinho de manteguinha neste. Só para provar, é para não estar aqui a dizer façam isto e isso é provar, não é? Que isto é uma questão de direito. É preciso provas. É a mesma lei que diz. Não, eu não estava... Não, eu não estava... Não, eu não estava... Não, eu não estava... mas eu estava mesmo a certificar-me que é para não estar a enganar ninguém está muito bom está bom e é melhor pôr este construtor isso aqui para dentro o resparo está ali bom agora vamos um cafezinho para ajudar a propagar o vídeo faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no Youtube